E em relação, não sei se chegou a ver algum conteúdo 38ão também, que viralizou em vários lugares, que ele foi em vários podcasts. Mano, eu tô querendo chamar ele lá no Pobre Show, inclusive a gente já mandou mensagem algumas vezes pra ele, mas pelo que eu entendi ele mora nos Estados Unidos, eu acho, né? Não, não, ele mora, acho que em Fortaleza, ele mora aqui no Brasil, não mora nos Estados Unidos e ele é funcionário público. Mas aí basicamente não sei se ele vai ter filha nos Estados Unidos, que a mulher dele vai ter o filho lá, acho que era alguma coisa assim. Ah, entendi. É, eu não sei se ele ia pros Estados Unidos, mas eu já vi que tem uns cortes bons lá do Irmãos Dias, né? O ponto que ele fala é o seguinte, que depois da crise de 2008, o aumento da base monetária de 20% ao ano, não tem nenhum investimento real que pague isso. Por conta disso, todo o dinheiro dele tá alocado no Bitcoin, porque dessa forma ele tá tirando o dinheiro do Estado e não coloca dinheiro em nenhum outro investimento. Que renda fixa é ruim, que ações é ruim, fundo imobiliário é ruim, qualquer outro investimento é ruim, que tudo, não tudo que ele tem tá em Bitcoin, mas acho que tá boa parte mesmo do que ele já falou. O que você vê sobre? Você acha que é verdade isso? Não existe nenhum investimento? Ó, o Bar se discordaria, né? O Bar se discordaria, que o bicho tá ganhando um milhão, acho que é um milhão cento e pouco esse ano, né? Da última vez que eu atualizei lá, por dia, né? Cara, eu acho muito legal a gente ter Bitcoin, isso é fato, eu amo, né? E não é nem questão de, ah, vai valorizar, não vai, é questão de eu ter uma parte do meu patrimônio em algo que não tá controlado pelo nosso Estado, né? E que ninguém pode tomar de você, que você pode dar pra quem você quiser no final das contas. É, não tem liberdade. Se quiser levar pro caixão, leva pro caixão, que isso daí eu concordo bastante também, eu tenho Bitcoin, Matheus tem também. É, não, eu sou totalmente a favor de ter, só que eu nunca sou a favor de um discurso generalista, assim, do tipo, tenha tudo numa coisa, de jeito nenhum. De jeito nenhum, sabe? Eu acho que, assim como a gente falou da diversificação de renda, tem que ter diversificação de investimento também. Eu não colocaria tudo em Bitcoin, assim como eu não colocaria tudo no Tesouro Direto, nem em ações, nem no CDB. Eu gosto da ideia de diversificar. Então, eu acho importante ter criptomoeda? Acho. Acho promissor, acho um negócio incrível, tô na expectativa pros próximos anos aí com relação a isso. Mas, independente de, mesmo que o Bitcoin continuasse como está, 63.455 dólares pra sempre, eu continuaria tendo uma parte do meu patrimônio em Bitcoin. Porque é uma diversificação pra que eu não tenha tudo numa cesta só. Só que aí, hoje, por exemplo, como que eu invisto? Cara, eu ainda sou uma pessoa mais moderada do que agressiva com relação aos investimentos. Então, 50% do que eu tenho tá na renda fixa. Renda fixa é CDB, Tesouro, LCI, LCA, até caixinha, cofrinho, porquinho. Porque a gente que trabalha com isso, a gente tem que ter pra experimentar e conhecer e fazer conteúdo, né? Então, eu tenho todos esses. 50% do que eu tenho. Na verdade, mudou um pouco esses percentuais, né? Eu vou falar aqui e depois eu conserto. Aí, eu tenho investimento em cripto, mais ou menos uns 30%. E é mais Bitcoin ou tem bastante altcoin no meio? Bem mais Bitcoin. Tipo assim, isolado Bitcoin, bem mais do que os outros. Aí, Ethereum, Solana, BNB, vem em segundo lugar. Tipo, com um percentual bem mais expressivo do que as outras, né? E aí, eu tenho uma grana com várias outras lá que, tipo... Sabe, você bota assim e fala, mano, se der bom, maravilha. Se não der, né? Até umas Memecon, Pepe, Meme, Dog, essas coisas aí, né? Porque assim, né? Se der ruim, ok. Se der bom, nossa, tô feito. Então, sempre bom. É meio que o cassino do primo povo, então. É uma especulaçãozinha ali. Se virar zero, tá tranquilo, não vai mudar nada da tua vida. Mas se multiplicar várias vezes, vai ser um dinheiro que vai ser mais relevante. E é importante entender que isso não é, pra mim, um investimento. É uma especulação, né? Investimento é longo prazo, com constância e disciplina. Especulação é você bota ali... Se você acha que bet é investimento, não. Não é. Assim como é opção binária, também não é. Não tem nada a ver com investimento. É um negócio ali que eu tô botando. Mas eu dou uma analisada básica ali, né? Mas tem uns que mesmo não tendo fundamento nenhum, às vezes explode. Então, eu boto um valor menor. Aí eu tenho uma parte lá também, em renda variável. Ações não é muito minha especialidade ainda, porque eu não tenho muito tempo pra acompanhar. Fundo imobiliário tem alguma coisa. Só que outras coisas que eu gosto de investir. Imóveis. Eu tô achando bem legal. Investir em terreno, por exemplo. Cara, nem sempre é bom assim, né? Mas olha esse. Em novembro do ano passado, eu e a minha esposa, a gente comprou um terreno por 200 mil. Cara, ele já tá valendo 270. Então, assim... Ofereceram já, então? Já, já. Proposta. Só que eu não quis vender, porque não, eu sei que vai valorizar mais. Cara, em 10 meses ele valorizou, sei lá quanto que dá por cento aí, né? 40 e poucos por cento, hein? É, mas 70 mil, mano, né? Tipo assim, nenhuma renda fixa renderia isso. Mas eu não penso na rentabilidade disso também como, ah, vai render pra caramba. Diversificação. Não é que você vai replicar isso várias vezes. Você vai comprar isso, vai vender esse, depois vai comprar outro. É só mais pra diversificar a carteira, então, né? Isso, e pra ter, porque, mano, querendo ou não, pode dar ruim em algum banco. Cara, vou dar um exemplo. Não vou falar aqui, mas depois eu falo pra vocês. Esses dias, a conta que eu tenho num banco digital super famoso foi hackeada, sem eu fazer absolutamente nada. Isso, meu dinheiro. Eu não cliquei em nada. Não, não, eu não consegui entrar. Ah, entendi. Aí eu liguei lá, falei, o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo entrar aqui? Daí a mulher lá do Banco X aí, né? Quase falei. Falou assim, ah, a gente tem que fazer uma verificação. Me fala qual que é o teu e-mail. Eu falei, tal, 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 tal. Não, não é esse e-mail que tá aqui, não. Qual que é o teu celular? Ah, é o final, tal, tal, tal. Não, não é esse aqui. Então, alguém hackeou, caramba, que eu só tenho esse e-mail e esse celular aqui, caramba, né? Daí a mulher começou, nossa, ah, eu vou passar aqui pro setor de qualidade, não sei da conta, antifraude, não sei o que lá. Aí a gerente, que é a conta Black, né? A gerente entrou em contato, falou, ó, pedi-me desculpa, mas realmente foi hackeada a tua conta. Eu não fiz nada. Eu não cliquei em link nenhum. Eu não cliquei em esquecer a senha. Eu não acessei e-mail nenhum. Num dia tava funcionando. No outro dia eu tentei fazer o login e não tava. Até hoje eu tô esperando. Já falei, ó, se vocês não descobriram o que aconteceu, o que vocês vão fazer pra resolver isso, eu vou tirar tudo que eu tenho de vocês. Aí vou mandar pra outro banco, né? Então, assim, a gente tá sujeito ao problema. Até em banco, até em renda fixa, até em coisas que tem FGC, até em ações, em fundo imobiliário, né? Pode acontecer. Então, por isso que eu gosto de ter criptomoeda, por isso que eu gosto da ideia de investir em imóveis também, né? Tá meu terreninho lá, tá lá. O importante é a diversificação pra tudo, né? Até pra imóvel. Sei lá, se tem petróleo lá, o Estado vai lá e fala, não, isso aqui não é mais teu não. Vai lá e te paga o que, não sei como funciona, se paga o que quer, é como que se paga o que você pagou e pronto, não é mais seu também, né? Então, por isso que é importante a diversificação. Em tudo, a gente tá sujeito a algum tipo de problema. E aí, um último investimento que eu tenho feito também há alguns meses é em startup. Tenho começado a investir em startup, né? Por meio da Bossa Invest lá. Aí, fiz até um vídeo esses dias falando sobre uma parceria que a gente fez, mas eu não tenho sociedade com eles em nada, né? Mas eu tô investindo. Então, sei lá, alguma empresa grande faz uma captação. Você investe no fundo todo ou você investe nas empresas individualmente? Como que é? Então, lá tem várias possibilidades, né? Tem os pools que eles chamam, né? Que é tipo um grupo com várias startups, aí você bota uma grana. E às vezes surgem algumas oportunidades. Tipo assim, vou dar um exemplo hipotético aqui. Ah, o Elon Musk acabou de criar uma empresa de foguete que dá ré. E a gente tá fazendo uma captação de 5 milhões. Aí vocês podem investir a partir de, sei lá, 10 mil. Aí você pode botar lá uma grana e aí se ela crescer pra caramba, se ela for comprada ou se ela abrir capital na bolsa, a gente pega toda a valorização que ela teve. E às vezes é muita coisa, né? Porque é uma empresa muito pequena que pode ficar muito grande, né? O risco é maior, mas o retorno também pode ser maior. Nossa, imagina um cara que investiu num Nubank, num... No iFood, no Uber. No iFood, Uber, 99. Mano, o bagulho potencializou muito, né? Então, assim, é um investimento bem promissor. Mas eu sei também que se der ruim e a startup for um lixo, já era meu dinheiro. Não tem devolução, não tem FGC, não tem nada, né? E normalmente fundo de VC, que a galera chama, é uma startup que paga umas, sei lá, 50, 60 que deram errado, né? Então, tem que tomar cuidado também. O Jim Max é a assinatura premium do nosso aplicativo, GINAI, onde você consegue receber relatórios toda semana, falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Jim Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então, assine aí o Jim Max para acompanhar tudo isso.